Passa mais um dia e a noite cai E já não suporto mais viver sem ela Viver sem ela Sinto um vazio no meu coração E eu já não suporto tanta solidão sem ela Sem ela Eu chamo por você Eu choro por você E as lágrimas que caem Não dá mais pra esconder O que sinto por você Liga, liga pra mim Não faz assim Eu não mereço Volta pro meu coração Minha paixão Eu não te esqueço Liga, liga pra mim Não faz assim Eu não mereço Volta pro meu coração Minha paixão Eu não te esqueço Chega Passa mais um dia e a noite cai E já não suporto mais viver sem ela Viver sem ela Sinto um vazio no meu coração E eu já não suporto tanta solidão sem ela Sem ela Sem ela Sem ela Eu chamo por você Eu choro por você E as lágrimas que caem Não dá mais pra esconder Não dá mais pra esconder O que sinto por você Liga, liga pra mim Não faz assim Eu não mereço Volta pro meu coração Volta pro meu coração Minha paixão Eu não te esqueço Liga, liga pra mim Não faz assim Eu não mereço Volta pro meu coração Volta pro meu coração Minha paixão Eu não te esqueço Minha paixão